So let me teach ya Olá pessoal! Oi! Tipos de professores, Thalita, quantos tipos de professores você teve na sua vida, tipo, bem maluco? Todo ano, gente, é cada professor, todo ano sempre parece um maluco, um diferente, cada um tem o seu jeito E hoje gravamos pra vocês tipos de professores e se vocês gostarem muito desse vídeo, gente, não esqueça de clicar no gostei Clica bastante esse vídeo, vamos chegar aí a umas... Uns 35 mil likes Vamos conseguir, gente? Vamos lá? Curtam bastante esse vídeo, comentem aqui e bora lá! Bora lá! Muito bem, muito bem, vamos acabar com o falatório porque agora vai começar a tabuada Tabuada, meu filho, tabuada Quer que eu escreva? Vou escrever aqui pra você, ó Tabuada Entendão? Desde já quero deixar avisado que quem não responder vai vir pra lousa Lousa E depois da lousa eu vou dar o castigo, ok? Você, 4 vezes 8? 32 Hum, sério, só um pouquinho mais Você, 9 vezes 1? 9, né? Muito bem, também se não soubesse, né, meu filho? Tinha que voltar pra primeira série Vamos lá Hum, pessoal do fundão aí Ai, tomada que ela não me chame Hum Você 8 vezes 7? Eu não sei, professora 8 vezes 7? Eu não sei Não sabe? Lousa Lousa Agora Eu não quero ir pra lousa Bom dia, quase Nossa, só veio pouca pessoa hoje O que aconteceu? Com essa chuva, quem vai querer vir na escola, né? Bom, hoje eu vou dar redação pra vocês Vocês têm uma hora pra fazer a redação de um tema facílimo Facílimo Planeta Terra Ok? Eu vou sentar aqui só um pouquinho Corrigir as suas tarefas E depois vocês entregam pra mim, tá? Hum Bom dia, gente! Uh! Sabe do que a gente vai falar hoje? Uh! Vira aqui comigo! Campanha internet na escola Uh! Quem não quer internet na escola, gente? Ah, vai ser muito top Então, todo mundo fazendo trabalho aqui Enquanto eu vou corrigir a tarefa de vocês Ai, gente, né? Sorry Ô, meu Deus! Desculpa aí Pera aí Ah, pra você Acabei E aí, gente Como é que tá aí o trabalho? Tá bom, então Tô aqui esperando Ai, eu vou fazer um snap dessa galera aí Galerinha estudando Querendo ser alguém no futuro Turminha da hora Selfie aqui com a turma Hã? Foto? Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram Pra ver o que a galerinha anda postando por aqui Vou tirar uma foto das canetas novas Uh! Deixa eu postar Hashtag canetas novas Hashtag estou feliz O que que postou? Por último aqui foi Andressa Ai, vou curtir Tá vendo, Andressa? Hã? Gostei do seu lápis Bom, crianças Já guardaram os seus brinquedos? Agora é hora da canção Uêêê! A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa saia E o galo palitá Gente Façam leitura no capítulo 4 Até a página 21 Em silêncio, tá? Vamos se concentrar Entrar na lição Gente Fala! Não! Bom dia, gente Professores e vocês não vieram hoje Eu sou professora sobre estudo Meu nome é Thalita Aff! Então qualquer coisa Eu tô nas aulas professores Fui! Uhul! E aí, gente Boa tarde Sexta-feira Na parada, gente Aulinha de inglês básica Pra fechar a semana E hoje Vamos traduzir Uma música Então Deixa eu ver 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 Quem vai escolher? Quem quer escolher? Uhul! Uhul! Então vamos lá, gente! Gente, vocês precisam se conscientizar Ixi, lá vem essa professora chata pra caramba Que a Coca-Cola é um lixo Qualquer refrigerante é um lixo Qualquer Toma chá verde Faça como os japoneses Eles tomam chá verde Sabe por que tudo isso Vai acontecer com você? Porque você consome refrigerante É só açúcar Primeiro vai acabar com os dentes de vocês Você vai ficar banguelo Nunca vai arrumar uma namorada Não! Não! Você não vai arrumar uma namorada Sabe por que? Você vai ficar com os dentes escariados Vai fazer canal E se você não tiver dinheiro pra fazer o canal Você vai ficar banguelo E que menina vai querer namorar com cada banguelo? E se você consumir, meu filho? Você Não vai ter uma namorada Você sozinho Frustrado Eu tenho namorado Você não vai ter Bom pessoal, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir muito aqui E comentem aqui abaixo Qual é o tipo de professor que tem na sua escola Comentem aqui pra gente saber De repente a gente volta fazendo Tipo de professores Dois? Parte 2 Parte 2 Então comentem aqui Curta bastante esse vídeo E se vocês não seguem a gente Nas nossas redes sociais Elas estarão aqui Curtam lá nossa página no Facebook Pra vocês ficarem atualizados Um beijão Até os próximos vídeos Bye! Tchau! 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 Tchau